Eu também tenho um cousin em New York, ele também pode falar com mim muito bem, porque eu falo inglês dessa maneira, e quando eu estou em Nova Iorque, eu falo com as pessoas e é muito fluente ali. Quando eu estou no Brasil, a gente fala comigo, porque eu consigo falar português. Que te passa, cumpadre? Que venga por aqui, que não tenha medo. Vem, vamos tomar uma cervecita por aí. Música Música Música